Música Nessa semana nós lemos a paraxá Kittisá. A paraxá, ela conta sobre o terrível bezerro de ouro. Por que o povo judeu fez esse bezerro de ouro quando Moshe subiu no Har Sinai para receber a Torá e para receber as tábuas onde vão estar escritos os 10 mandamentos? O povo fez um equívoco de quando Moshe tinha que descer e quando chegou aquele momento que eles esperavam que Moshe tinha que descer e Moshe não desceu, eles se desesperaram e eles fizeram um bezerro de ouro para ser o novo líder do povo judeu no lugar de Moshe Rabbeino. Inclusive alguns judeus liderados por um grupo de egípcios que tinham saído junto com os judeus lá do Egito acabaram também fazendo idolatria, acabaram também servindo aquele bezerro como se fosse um novo deus. Hashem, ele ficou muito bravo, ele falou para Moshe, Moshe desce imediatamente e vai ver o que o povo judeu está fazendo. E Moshe desceu carregando as tábuas com os mandamentos que Deus tinha dado para ele e quando ele deu de cara com o bezerro de ouro ele teve um choque tão grande de ver as pessoas cantando, dançando e alegres diante daquele bezerro que ele quebrou as tábuas. Os nossos sábios, eles chamam a atenção de um detalhe interessante. Alguns versículos antes da quebra das tábuas, a Torá começa a descrever como aquelas tábuas eram maravilhosas, eram tábuas que foram esculpidas por Deus e que foram escritas por Deus e era uma tábua que acontecia milagres. Por quê? Porque estava escrito de um lado, chegava até o outro lado, escavado na pedra e não invertia. Para quem lia de qualquer um dos dois lados, não se invertia a escrita. Então, uma tábua maravilhosa e milagrosa. A grande pergunta é, as tábuas, por que só agora a Torá resolveu escrever sobre a grandeza e a beleza delas? Por que no momento que Deus entregou para Moshe, não estão descritos os detalhes de como eram essas tábuas? A resposta é que a Torá está se aprofundando na psicologia do ser humano e dando para a gente uma lição incrível de vida. Infelizmente, o ser humano só sabe dar valor para as coisas quando ele perde. O ditado que a gente conhece, a gente só dá valor para a luz quando ela falta. Aí a gente vê o quanto é importante, a casa está iluminada, a geladeira funcionando. Um dia sem luz, a gente entra em desespero. Mas quando a luz está lá, a gente não sabe dar valor, a gente não sabe reconhecer e não sabe agradecer. É isso que a Torá está mostrando. Mesmo depois que Deus entregou para a gente a Torá, os mandamentos, talvez o povo não deu tanto valor. Só agora que as tábuas estão para serem quebradas, a Torá começa a descrever o quanto elas são bonitas, o quanto elas são incríveis. Assim funciona o ser humano, a gente não sabe dar valor, a gente não sabe reconhecer e agradecer todas as coisas boas que a gente tem na vida. Baruch Hashem, a gente tem saúde, a gente tem a família, a gente tem o nosso trabalho e o tempo inteiro a gente está só reclamando que falta isso, que falta aquilo. Quando a gente dá valor, Deus nos livre. Quando a gente perde a saúde e está doente, quando a gente perde um parente querido, quando a gente perde um trabalho, aí a gente dá valor, a gente vê que a gente era feliz e não sabia. Por quê? Porque a gente está sempre reclamando e acaba perdendo oportunidades de agradecer e de reconhecer. A lição da Torá é que a gente deve viver justamente ao contrário. A gente deve sempre olhar as coisas boas, saber agradecer, saber reconhecer tudo o que eu tenho de bom na vida. Olha quantos milagres, quantas coisas boas, quantas brajotas a gente tem na vida. A cada segundo, a cada respiração, os milagres que acontecem dentro do nosso corpo, Baruch Hashem, a comida que a gente tem, as oportunidades de aprendizado que a gente tem na vida e a gente acaba não prestando atenção. Conto uma história impressionante. Uma vez, um grande doador, ele foi para Israel, ele foi conhecer uma grande instituição que fazia bondade com pessoas que precisam, por exemplo, de tratamento hospitalar, que precisam de medicamentos, que precisam, às vezes, de algum equipamento emprestado. E essa instituição, um Gmar, são instituições que fazem Gmelut Hasadim, atos de bondade. Então, eles emprestavam ou alugavam a preços muito baixos para ajudar pessoas que não têm condições ou de comprar os medicamentos ou de comprar alguns tipos de equipamentos. Esse grande doador, ele foi conhecer de perto o trabalho e ele achou incrível tudo o que era feito e ele doou uma quantia muito grande para essa instituição. O diretor da instituição falou, olha, a gente podia ir fazer a reza da noite, o Arvit, lá no Kotel. E juntos, eles foram lá para o Kotel. Quando eles chegaram, eles veem um homem com a cabeça encostada no muro e ele chorava sem parar. Então, os dois homens, o diretor da instituição e aquele milionário, eles ficaram muito sensibilizados com aquele homem que não parava de chorar e eles começaram a conversar entre si e eles falaram, olha, vamos tentar falar com esse homem. Se ele precisar de alguma coisa médica, eu vou ajudar ele. Se ele precisar de dinheiro, você ajuda ele. E assim eles combinaram. Foram falar com o homem e perguntaram se está tudo bem. E para surpresa deles, o homem fala que sim, está tudo ótimo. E eles insistem, falam, olha, não precisa ter vergonha. Se você precisar de alguma coisa médica, eu sou diretor da maior instituição de Israel para coisas médicas. Se você precisar de dinheiro, aqui é um grande doador americano que ele pode te ajudar. Me fala o que você precisa. E esse homem responde de novo, Baruch Hashem, eu não preciso de nada. E aí eles não entendem. Então, eles perguntam, se você não precisa de nada, por que você está chorando tanto? Por que você veio aqui no Kotel chorar? E esse homem deu uma resposta incrível. Ele falou, ontem à noite, eu casei o meu último filho. Eu estou aqui no Kotel não para pedir nada. Eu estou aqui para agradecer para Hashem as brahot que ele me deu na vida. Todas as bondades que ele me faz, eu estou aqui chorando. Eu não estou pedindo nada para ele. Eu estou derramando meu coração em agradecimentos por todas as coisas boas que ele me dá na vida. A gente tem que aprender a mudar a nossa sintonia. Ao invés de estar sempre reclamando o que falta, o que a gente não conseguiu, a gente começar a olhar quantas brahot a gente tem na nossa vida, a gente saber agradecer, reconhecer tudo o que a gente tem de bom, todas as bondades que Deus faz a cada instante na nossa vida. Shabbat Shalom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto